O que é isso aí, boys? Aqui do Vestrói, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, eu quero mostrar a todos vocês, velho, um erro que está acontecendo com uma pessoa que simplesmente ele não pode usar nada na skin dele, simplesmente a skin dele para de existir, é um negócio realmente bizarro que acontece com ele, velho, você não tá acreditando em mim, velho, calma lá, assista o vídeo até o final que eu vou tá explicando melhor pra todos vocês. Bom, galera, não sei se vocês sabem, velho, mas o Roblox, né, sim, ele vai finalmente remover o lag, beleza? Não, ele ainda não removeu, pra você que está perguntando, ele ainda vai remover, ainda vai lançar aquela nova atualização, que se você não viu, é alguns vídeos anteriores desse, beleza? Você pode estar indo aí no meu canal e ver os vídeos aí de notícias, várias notícias muito da hora que eu postei aí pra vocês, beleza? E basicamente, né, cara, tem uma pessoa aqui no meu Twitter que, mano, de vez em quando ele vem, de vez em quando não, mas ele, mano, mandou umas prints aqui, galera, que eu, sinceramente, estou com muito medo, tá? Muito mesmo mesmo, não sei o que aconteceu com o avatar dele, não faço a menor ideia como que isso aqui aconteceu, mas eu posso ter uma teoria sobre isso, galera. Olha só o que o Samu acaba falando aqui, ele fala o seguinte, Mr. Oi, eu estava jogando um jogo no Roblox, aí do nada a minha skin fica toda bugada, trocando de roupa sozinha e tem até roupa que nem existe. Olha só, a gente pode ver na primeira print, mano, só a primeira print você já pode ver, mano, que que é isso, velho? Nem eu faço a menor ideia que que é esse negócio aí, velho, dá até medo isso. Olha só, na segunda print o cara fica literalmente todo cinza porque ele morreu no O.B, deu respawn e praticamente ficou todo cinza. Simplesmente isso, olha só, que bacana, cara. E na terceira print, galera, ele volta com uma face também muito, mas muito bizarra. Lembrando, creio eu, que ele deve estar jogando no mobile, tá? Então no mobile não tem como mudar a face pela pasta, tranquilo. E, velho, vocês podem ver que a roupa dele simplesmente virou toda preta, velho. Que negócio bizarro, galera. E na quarta print, o cara simplesmente conseguiu copiar o avatar de outra pessoa. Simplesmente o cara foi lá, foi, mano, simplesmente deu respawn e do nada tá spawnando com outro avatar de outra pessoa do jogo. Meu Deus do céu, Mr. Roy, como que esse cara fez essa proeza? É certeza que ele deve estar mudando de skin, Mr. Roy tá te enganando. Bom, galera, é óbvio que isso aqui não é ele que está mudando de skin. Até porque, né, se vocês viram na segunda print, lá ele simplesmente está totalmente cinza. E também, né, essa face aí muito macabra não existe no Roblox. Cara, sinceramente, ficar olhando pra essa face aqui tá me dando muito, mas muito medo, velho. E vocês devem estar se perguntando, Mr. Roy, então como que deve ter acontecido isso? Como que isso daí ocorreu, velho? Olha só, galera, eu entrei aqui dentro do lobby pra tá explicando melhor pra vocês, tá? Velho, tem um cara largado aqui, o cara tá... Olha, mano, o cara tá transportando aí, mas enfim, acho que ele tá morrendo ali. Mas basicamente, galera, o que que acontecia com ele era muito simples. Imagina só, você tá fazendo aqui um lobby e de repente você morre. Simplesmente quando ele dava reset ou respawnava, ele respawnava de outro jeito. Era um negócio muito, mas muito bizarro, tá? Muitos de vocês devem estar falando, ah, Mr., ele ia lá no avatar dele e mudava a skin. Não, ele não mudava, galera. O que pode ter realmente acontecido é o seguinte, galera. Pode ser que o Roblox dele simplesmente, velho, sei lá, tava consumindo muito alguma coisa daqui, velho. Tipo, sei lá, GPU do celular dele, enfim, CPU do celular dele, né, enfim. Deveria tá consumindo muito e o Roblox não tava dando conta de segurar tudo isso. E simplesmente, sim, o Roblox começou a dar bug. Dar bug igual um louco de gráfico e erro de textura. Um negócio realmente bizarro. Pega, por exemplo, a skin daquele cara. É, mano, simplesmente o cara pegava a face dele, a shirt e a pants e colocava na skin dele. Porque o Roblox dele tava todo louco, não tava conseguindo processar. Ou então a gente pega, sei lá, a skin de outra pessoa aqui. Por exemplo, sempre essa Clarice aqui, velho. Imagina só, do nada ele ficar com essa shirt aqui e com essa pants e com essa face. Do nada, literalmente. O cara vai aqui no parkour, ele acaba errando, volta ali e dá com a reset e acaba se ferrando, velho. Caraca, mano, esse cara tá meio ruimzinho no parkour, cara. Meu Deus do céu, o cara até agora não passou aqui. Tá me engolindo esse cara. Mas, enfim, galera. Basicamente o que pode ter acontecido, tá? Se você tiver vendo esse vídeo, Samu, mano, pode ser seu aparelho que está acontecendo esses bugs meio louco, tá? Pode ficar sossegado que o Roblox em breve ele vai tá arrumando isso, beleza? Porque como eu já expliquei pra vocês no início desse vídeo, basicamente o Roblox vai tá tirando, né, os modelos, negócio assim meio louco. Vai tá deixando o jogo mais leve. Vocês vão tá conseguindo jogar, ter uma performance melhor. E também é ótimo, velho, porque esse daí vai acabar atirando a maioria desses bugs, galera. Por isso que é um negócio muito, mas muito bom mesmo, tá? E com você, cara, por acaso você já viu esses bugs aí que dá muito medo. Eu tô com medo até agora daquela face dele aí que bugou simplesmente, incrivelmente incrível. E, velho, comenta aí embaixo o que vocês acham de tudo isso daí, mano. Mano, isso aqui é impossível de ser montagem, tá, galera? Não tem como ser montagem. Isso daí realmente é skin dele. Realmente aconteceu isso, velho. Eu tenho muito, mas muito medo, velho. Tem mais outras pessoas, né, que também me mandam que o Roblox tá com problema. Que o cara simplesmente a tela dele fica teletransportando. O outro que, por exemplo, ele abre o Roblox e fica tudo verde, velho. Isso tudo, tá, galera, depende muito do seu celular. Vê se seu celular não está com muito aplicativo. Vê se seu celular tá rodando tranquilo outros jogos também. Porque geralmente isso daí depende muito mais do seu aparelho do que o próprio Roblox. Então, velho, vocês têm que ficar muito, mas muito atentos a isso, galera. E pode ficar bem tranquilo mesmo, tá, velho? Se o seu celular, tipo assim... Ah, mistério, os outros aplicativos rodam tudo destravado, mas o Roblox todo bugado. Pode ficar tranquilo. Atualize seu Roblox sempre quando ele pedir pra atualizar. Que é bem provável que vai estar arrumando esses bugs. Porque geralmente quando acontece isso daí e é o próprio Roblox, ele arruma na próxima atualização. Então, sempre deixe o Roblox seu atualizado, beleza? E sim, galera, mano. Que negócio bizarro, mano. Até agora, velho, é um negócio muito louco aqui que os caras me mandam, velho. Que, meu Deus do céu, dá até medo. Mas, enfim, né, galera? No entanto, o vídeo vai ficando por aqui, beleza? Basicamente, se você não entendeu o vídeo, deixa eu dar uma explicada melhor aqui pra vocês. É muito simples. Simplesmente um cara veio aqui no meu Twitter e simplesmente mandou algumas prints da skin dele conforme ele morria. Cada vez que ele morria, a skin dele respawnava diferente. E sim, de vez em quando, copiando a skin de outras pessoas, o negócio realmente bizarro. Todo cinza também, muito, mas muito bizarro. Mais bizarro ainda é que só carregava os itens, muito louco mesmo. A primeira vez que ele spawnou, toda bugada a shit, assim, toda falhada com a Roblox padrão, com a shit dele. Era um negócio realmente muito, mas muito bizarro, cara. Mano, eu quero muito saber, galera. Vocês já viram alguma coisa assim antes? Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza? E bom, se você tiver com esse erro, é claro, verifique sempre o seu celular. Vê se ele tá tudo levinho, tá tudo certinho, bonitinho, velho. Se não tiver, mano, tenta formatar ele. Tenta fazer, remover aplicativos que você não usa, beleza? Que isso daí vai tá ajudando demais na performance do seu Roblox, beleza? Porque geralmente isso daí acontece por causa do aparelho, beleza, galera? Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, velho. Até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui e tchau. Galera, só lembrando uma coisa, velho. Se você vai comprar Robux ou Premium, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito. Clique em ADD e pronto, mano. Pode continuar comprando seu Robux, velho, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.